Infelizmente, morreu hoje o apresentador Rodrigo Rodrigues. Ele era do Sistema Globo de Comunicação, mas era um cara excepcional, com quem eu tive a oportunidade de participar num programa lá no Esporte Interativo com o André Renning. Era um menino excepcional, fantástico, magnífico, um cara bacana pra caramba, era um talento, era cantor também, tinha uma banda, entendeu? Infelizmente, ele morreu de complicações do Covid-19. Deus me livre e guarde. Triste, triste, com o coração partido, porque é um menino jovem e atenção, hein? Tem muita gente que acha que está curado do Covid-19 e tem complicações, principalmente complicações cerebrais, mesmo depois de ter sido dado como curado. Essa doença, ela espalha coágulos pelo corpo inteiro e mesmo depois de curado, a pessoa tem que ser seguida. Não é a primeira pessoa que eu ouço falar que tem trombose cerebral depois de ser dado como curado de Covid. Vamos ver a Letícia Gil, depois nós vamos dar aquela reportagem da nossa Lívia Zúcaro na íntegra, porque é a nossa melhor contadora de histórias. Se faltava o finalzinho da reportagem, é pra editar, já já você vai ver, mas aqui a minha homenagem é um querido companheiro, amigo, brilhante, profissional, um jovenzinho que nos deixa. Você vê, hein? Distanciamento social, lave as mãos, álcool em gel, distanciamento social e máscara. Máscara. Deus me livre e guarde. Máscara. Sabe? Porque é um jovem que perde a vida. A doença está cada vez mais próxima da gente. Não é? Na periferia ela já está solta há muito tempo, porque o Brasil é uma grande periferia, pobre morre mais. Mas a doença está chegando, está chegando. E nós perdemos uma grande alma. Perdemos um grande ser. Porque a alma está preservada, segundo a minha crença, está lá do lado de Papai do Céu. Que Deus o siga, meu irmão. Que Deus o siga. Letícia Gil, na tela da Band, me ajuda aí, o latino. Rodrigo Rodrigues deu entrada em um hospital do Rio de Janeiro no sábado, após sentir dor de cabeça, desorientação e passar a vomitar. Acabou diagnosticado com trombose venosa cerebral e teve que ser operado já no domingo. O procedimento era para aliviar a pressão no crânio dele. Desde então, ficou na UTI e em coma induzido. Não resistiu e faleceu nesta terça-feira, aos 45 anos. Antes de ser internado, ele já estava em casa, afastado do trabalho, pois foi diagnosticado com Covid-19. Rodrigo Rodrigues dedicou mais de duas décadas da vida ao jornalismo. Passou por diferentes emissoras, inclusive a Band, em 2005. Ganhou ainda mais destaque como apresentador esportivo na ESPN e no esporte interativo. No ano passado, foi contratado pela Rede Globo. O talento ultrapassou os estúdios e chegou às livrarias. Escreveu sobre viagens e, principalmente, música, uma de suas maiores paixões. Quando não estava trabalhando, ele estava tocando. Tanto é que há 12 anos formou os The Soundtrackers, uma banda inspirada no cinema e que tocava trilhas sonoras de filmes. A quarentena impediu que ele subisse aos palcos, mas não o afastou do público. Aderiu às lives e até criou um grupo informal, os Quarenteners. Rodrigo, obrigado, meu irmão. Não tem gente falando sobre o Rodrigo? Por gentileza, cadê aí? Por gentileza aí. Tem os prints pintando, esse é o neto. Sei que estava narrado. Vai com Deus, meu irmão. O show agora é lá no céu. Fantástico aí, fantástico aí, fantástico. Roberto Guivelino, meu irmão, Roberto Guivelino. Grande irmão meu também, amigo meu. Trabalhei com eles todos. O Gerson, o Canhotinha. Copa de 94, que saudades. Quem é esse? Qual é o próximo? Esse é do Esporte Interativo, o André Henning e o pessoal todo lá. Várias pessoas se despedindo, esse é o Milton Jung. Várias pessoas se despedindo do nosso Rodriguinho. Descanse em paz, meu irmão. Agora sim.